Música 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 O que é seu dinheiro? O que é seu dinheiro? O que é seu dinheiro? Eu vou الخá-lo para o seu dinheiro na minha casa. Não, não, não é. Não, não é. Não, não é. Isso é muito bom. Vamos lá. Beleza, você tem uma beira? Não, não. Não, não. Tem gente que não é um o problema da família, mas... Isso é isso? Você não vai falar de talman? A mãe. Você vai falar de talman? Você não vai falar disso? Você vai falar disso? Eu vou falar disso. É isso aí? Eu vou falar disso. Eu vou falar disso. Você não vai falar de talman. Você não pode fazer isso. para mim mesmo né ele só vai pegar anisle ele só vai pegar a uma coisa ou uma coisa que eu posso pegar eu sei que você vai pegar eu sei que ele faz um problema eu vou pegar ele pode pegar ele vai pegar aqui fica eu vou pegar tudo bem sim o que é isso é isso Muito legal. Eu souberto, eles estão na sua casa. Eles são um simbólico. Eu tenho um pouco mais vamos lá. Aí, quem wrote o que? Não soubem, não soubem? Acho que... Eu faço uma espécie de palmas e eu sei que eu não vou falar. Se sou um campeão, eu não posso falar. Se você quer me ajudar a fazer uma espécie de palmas, eu não posso falar, mas que eu não posso falar. Eu vou te levar. Eu vou te levar a sua mão, eu vou te levar à outra oposição. Você vai me ajudar a falar. Mas tudo é séparado, as pessoas que me agonam. Mas o cara é uma coisa que você não quer dizer que... A gente tem uma coisa que muita gente tem que me agonam. Mas tudo é preparado para a gente? Isso é só. O que é que você não quer dizer? Eu não estou muito ansioso. Quem é sobeu é o poshão? Mas... looks like, quando eu estou fazendo grande fonte, eu iria me levar. Quando eu estou fazendo isso, eu não vou morrer. Eu não r$%a, Quando eu estou fazendo isso, eu vou virar isso, eu vou fazer isso para você. Cri de mim, que é esse tipo? Nós não estamos falando? Porque eu falei isso para você até eu fazer isso. Eu estou fazendo uma roupa que é nossa. A minha escola. Mas olha isso aí. E ajuda para a minha mãe ir para uma casa. Me dê a moça. Eu não sei. Eu não sei. Ora, já tem um pai. Hoje... Já tem um pai para a disposição de ser como um pai. Ou seja, na tua mãe. Por isso ele não é um pai. 91 anos depois que a entreguimento é 70 – 80% Nava-se querendo ver comia a Th Mussolva na manhã ... Em dias 30 anos ... Tem uma das cível quem não vai aqui e aqui Não é só pôr paru Eu vou acontecer com a minha mãe, aqui eu não vou. Fica para a minha mãe. Olá, estou aqui e a minha mãe? Eu estou aqui, Eu estou aqui. Aqui, eu estou com a traseira e eu vou fazer a minha mãe eu vou fazer a minha mãe Venha doutou. Vamos entrar no meu Brasil. Eu gasto no cunha. Estávamos dentro do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? Mas não é só de salam nobel para mim. Você quer dizer que você quer dizer isso? Não, não é só um dos. Não é só eu. Não é só eu. Ele já não é só. Não vai ser tão fechado. Então, eu quero dizer que você quer dizer. Não é só, não é só. Você não vai falar. Adé! Você tem que falar sobre isso? Você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre o time de carando. Nós temos que ter uma informação, a gente que se fosse um dia. E a dia que ela não seria o quebra. E o que ela já não era? Não faz parte de trabalho, mas eu o que eu não falo. Porque eu não falo de casa. Eu não falo. Não falo de casa. Eu não falo de casa. Eu não falo de casa. Eu não falo. Eu não vou ficar com nada. Como você vai? É... Eu não vou ficar com certeza. Eu preciso de uma vida. Ah! Porque aqui eu vou ficar com certeza que não é bom. Eu não sei se você vai ficar com certeza que é uma vida. Eu não vou ficar com certeza que é uma vida. Eu não vou ficar com certeza que é uma vida. . . . . . Então, nós já fazemos isso com você. O que é que foi ele, nós fazemos o domingo. O meu pai foi uma pessoa que teve uma pessoa. Mas sempre tem uma pessoa. Ele me fazia a mesma coisa, as nossas casas. Então, ela fez uma pessoa que fez isso. Ah, amor! Ele tem uma casa. Vamos lá, vamos lá. Você tem que levar a casa, o senhor? Sim, o senhor. Não tem nada, mas você pode levar a uma lenda. É porque eu não estava aqui. Não era uma casa, mas ainda era uma casa. É isso aí. Olha aí, olha aí. Olha aí! Olha aí. Olha aí! Você não conhece? Não, mas esse viejo croissant que tem um botão que nos faz tomando ao isá. Você pode falar assim? É, eu sei. Olha aí. Olha aí. Ei! Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí! Ah! Aqui está! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Está para rir. Bravo! É eleição librariesão para ficar maisina océ on thema. É que nós ensinamos paraios de desigus. Não évelmente não posso. É que não é isso aí. Isso é對. É que eles outros têm ela. o trabalho, os eleveiros são em brusque, não é em brusque se lhe fosse em brusque, é que... olha, esses motos me fazem tomber mas você não será a primeira ou a primeira victima é que o preço dos motos pode me sofrer? eu tenho um pique agora eu tenho um pique 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 porque no time não é, ela falou sobre o luxo que não ia para ter um milho, a gente eu tenho um pique não é, não é, não digamos é, não é, é, não é ele, não é, é, não é! é, ele, ela é, ele ela é, não é, não é é, não é somente é, é, não é? Vamos lá, aliás, já tá vindo lá. Ó, já vim lá. Já vem aqui da... ...je trave. Você não pode meر fazer o seuDoesle? Obrigado. Você pode me atender um ao seu sorriso? Não você pode me atender. É isso aí. Você não pode me atender. Eu não vou te 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 atender. Eu não andei você. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.